Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos aí para o terceiro gameplay aqui de Alan Wake Vamos jogar mais um pouquinho aí então, continuar a nossa aventura Vamos lá, a gente já fez então dois vídeos né Jogando pela primeira vez aqui o game E na última vez a gente parou aqui nessa parte que foi um pouquinho difícil aqui né Onde aparece aqui uns inimigos aqui E a gente não conseguiu passar, daí eu acabei desistindo E vamos ver se a gente consegue passar agora né Vamos lá, acabei de acionar o motor aqui ó Agora eu estou com uma dúvida aqui Eu não sei se eu, para onde que é, para lá ou para cá Acho que é para cá Estou com dúvida, não sei se eu corro, fujo deles Ou eu Ou eu encaro eles É o problema que eu não sei para onde tem que ir né Aí que está o problema É aqui ele já perde a energia E aqui já complica tudo hein Bom, tem alguma coisa aqui Se dá para correr uma mão um pouquinho Acho que agora, será É, acho que, opa Eita Tira merda Aí O que é apuro do Jog, meu? Você está doido, é? O barril caiu Espero que agora acabou né É, na verdade era só fugir né Eu estava encarando eles, mas não estava dando não Beleza, até chegamos aqui no checkpoint Deixa eu ver o que tem aqui É, por enquanto acho que nada aqui Deixa eu ver aqui, abrir, vamos ver Há uma Tem as pilhas, né As baterias Ué Não dá para pegar O limite é o cansado Acho que ele está cheio já E agora, José? Para onde vamos Acho que é para cá Uma máquina aqui 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 Bom, acho que é item Quando tem essas flechas aqui É item, né Vamos lá Tem umas manchas amarelas aqui Engraçado, parece que eu já passei por esse portão aqui Acho que eu já passei por aqui Será que eu estou voltando? Não, acho que não Senão É que está estranho Tá, parece que eu já passei por esse portão aqui Acho que é outro portão Deve ser Não é possível que eu tenha voltado para trás Ah não Acho que não Uma caixa aqui Será que trata isso? Lá, abrir Essa arminha aqui é boa Essa arminha aqui é boa Bom, aqui não tem como ir Acho que aqui foi de onde nós viemos Então acho que tudo indica que é para lá Perigo Prossiga Por seu próprio risco Área de Tora à frente Bem motivadora a mensagem, né Como sempre Prossiga por seu próprio risco Depois dessa mensagem A gente até tem uma vontade louca de prosseguir Vamos lá Ih, rapaz Ih, rapaz O negócio é correr, hein O negócio é correr aqui Ih, rapaz Vou ter que encarar Vou ter que encarar Por isso que é bom essa arminha aqui Não é um só e já mata todos eles Pegar aqui o manuscrito É, vamos entrar aqui na cabaninha Para ver Opa Tem item aqui, hein Espingarda Bateria Ah tá, já não pega a bateria Porque Bala da espingarda Uma TVzona de tubo aqui Ah, rapaz Do céu Usar Science It bestows immortality On those who advance it To elevate all of mankind Newton Einstein Sagan Princes among men But the price for such a legacy Is steep indeed In Night Springs Tonight's episode A Quantum Suicide If our lives are already written It would take a courageous man To change the script Having called a press conference Dr. Barclay Colvin Is about to demonstrate That very courage Vamos lá Rodou o filminho E essa caixa aqui Bom, não acontece nada Dá para subir nela Bom, acho que é isso Aqui não tem mais nada Umas botas aqui O louco O negócio Está balançando Lá Ah tá Aqui estava fechado Daí eu abri ali Beleza Ih, rapaz Esse somzinho Ih, rapaz Está havendo coisa Tá havendo coisa, hein Tá havendo coisa, rapaz E agora são muitos São muitos Ixi Ixi Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Acho que é melhor Fugir deles Do que tentar matar Porque senão Sai daí, louco Ah, tem como pegar ali E aí E aí E aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Apenas o carro! E a gente vai destruir! Será que o cara tá atrás de mim? Ah, tá Ah, merda Ó, pulo, ó, pulo Ixi, acho que não vai dar pra matar aí, não, né? São muitos filhos da mãe Ah, tem arma aqui, tem bala aqui Ah, tá Vamos ver Posso voltar lá e pegar um pouco de bala, beleza Voltamos Errei, indo shoot em Uh, tem mais Cadê as balas? As balas Ah, eu tenho um marcado! Ah, eu tenho um marcado! Ah, eu tenho um marcado! Cadê? Cadê você? Ah, você está aí, é? Corra, velho! Sai daí, louco, velho, saia! Lasqueira! Morra, coisa! Não morre? Uh, até que enfim! Uh, é doido, é? Deu trabalho, rapaz! Deu trabalho, meu! Cê tá doido! Bateria, tá! Já tem! Agora podemos seguir por enquanto, podemos seguir tranquilos por enquanto! Ó, uma garrafinha aqui, garrafa térmica, os trabalhadores tomam café, vamos pegar ela, não sei porque serve, mas vamos pegar! Que apuro, rapaz! Quis bichinho mais, sem vergonha, usar! Será que vai abrir o portão? Ah, vai abrir o portão! Muito imprevisível, né? Vamos lá, acho que agora começa os perigos de novo! Opa, chegamos, rapaz, no posto de gasolina! Será? Será que chegamos? Até que enfim, hein? Até que enfim, acho que a gente já tá aqui! A hora atrás desse posto aqui! Beleza, como que vamos entrar lá? Vamos ver aqui! Rodeando pra ver aqui, acho que algum lugar aqui deve ter! Será que dá pra subir aqui? Deixa eu ver aqui, bom! Ah tá, tem aqui! Ah, beleza, acho que vai ser aqui mesmo que a gente vai entrar! Ó o lugar, ó o ambiente! Olha o ambiente! Deixa eu ver se tem alguns itens aqui! Acho que tem não, hein? Uma lata de lixo! Mais lixo! Mais lata de lixo! Então acho que aqui não tem nada! Tá abandonado o negócio aqui, por quê? Por mato? Tá mesmo, hein? Tá abandonado! Tá, a missão agora é entrar... Tá, beleza! Entrar no posto de gasolina! O que que é isso aqui? Ah, um... O Deerfest foi dois semanas atrás quando chegávamos. Se o dia de contato no banner era certo, eu estava perdendo uma semana entre a noite que chegávamos aqui e agora. Diesel! Uma! Estou aqui! Beleza, estamos aqui! Será que aqui é nada? Conveniência! Fechado! É, aqui não entrou não, hein? Eita! Outra TV? Será que vai ter filminho de novo? É, aqui é o que vai ter filminho de novo? Ah, é ele então? Ele que apareceu na TV? Conversando como se fosse Tivesse perdido a cabeça ou algo do tipo Imagina, você tá num lugar como esse aqui Deserto Horripilante Aí tem uma TV, você vai lá e passa você na TV Deixa eu ver aqui É um aviso Atividades de evento Atividades recreativas Nós vendemos propanos Beleza Lechuco Bem-vindo Pneus Óleo Uma porta aqui Oferta especial com cupom É, acho que não vai ter nada Ah, tem Deixa eu ver aqui Ah tá, aqui foi por onde eu entrei Deixa eu ver pra cá Tem uma porta aqui Acho que é a porta da entrada, né? Direta Acho que não vai Entrar Encontrar o telefone Caminhada nórdica É, caminhada nórdica Incontestabilmente Provado os benefícios para a saúde Não, tá aí Momento saúde Caminhem que é bom pra saúde Encontrar o telefone Será que é aqui que tá esse telefone? Aqui, ó Ah, moleque, velho Usaram o telefone Ah, pai, apareceu a polícia Como é bom ver gente No lugar desse Como é bom ver gente No lugar desse Sheriff Sarah Breaker Você é? Eu sou Alan Wake Mas, escute Eu estava em um carro de carro Minha esposa, Alice Ela está perdendo Calma-se, Sr. Wake Nós estávamos em um cabine Na ilha Na cauldron Não há ilha Na cauldron Não desde a grande eruption Na 70s Por favor Eu posso te levar, ok? Você parece que Você tem um Um golpe muito ruim Para a cabeça Você está bem? Escute Nós vamos descobrir isso Por favor, se inscreve no carro Nós vamos ao marco E aí vamos para a estacion Ok? Sr. Wake Você viu Stucky O cara que owns esse lugar? Eu percebi Que eu não poderia dizer O que aconteceu Na floresta Ela não acreditaria E aí ela não me ajudaria Eu deixo Fim do episódio 1 Eu pensei que talvez você pudesse escrever isso Agora foi o episódio 1 Essa Pai do Céu 3 gameplay para passar um episódio Alice? Alice? Acontei atrás da rueda de um carro derrubado Estou perdendo uma semana Eu fui atacado por meninos sombrios direto de um amarelo O sheriff me levou ao lago em que eu e Alice E eu ficamos em casa Mas o gabinete desapareceu Chaken O que significa Chaken? Levado Agora eu não entendi mais nada Agora você já está com ela de novo Nossa Mãe de Deus Vai Já está na casa deles Sei Rapaz Já vai entender isso aqui Mexer no Na cafeteira Sabe que é isso aqui? É pelo jeito isso daqui Mas beleza pessoal Vamos iniciar então esse novo episódio aqui no próximo gameplay Para finalizar então Já que finalizou o primeiro episódio E daí no próximo gameplay A gente volta aqui com mais Com mais Alan Wait Está nevando lá fora, hein? Vamos abrir a janela para ver Vamos abrir a janela para ver Ah não, né? Cafeteiro E agora tem que encontrar ela Cadê ela? Alice Cadê você? Aqui não tem como correr dentro da casa Uma mesinha aqui Fechado Pegar a garrafinha Parece que ela trabalha com fotos Parece que ela trabalha com fotos Fechado Mas beleza então pessoal Vamos ficando por aqui então Por esse gameplay só Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau